Pessoal, boa tarde, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Rafael, sou coordenador de eixo do ITEGO, Padre Antônio Vermeite, Palmeiras de Goiás. E hoje estamos aqui para apresentar a vocês o nosso projeto que está sendo desenvolvido no município de Palmeiras de Goiás. Aqui do meu lado esquerdo, a professora Tainara, intérprete de Libra. Ela ministra o curso de Libras para a gente e vai fazer a interpretação em Libras para o público. Do meu lado direito está a Joyce, que é técnica do laboratório Biotec, zootecnista, e ela vai falar com propriedade a parte técnica do nosso projeto. Bom, para começar, antes de estar falando para vocês sobre o projeto, preciso falar para vocês como surgiu o projeto. Em São Luís Montes Belos, a gente tem o Biotec, que é um laboratório da Universidade Estadual de Goiás, e dentro do laboratório existe o Colégio Tecnológico APL Lácteo, que é o Arranjo Produtivo do Leite, que faz a gestão e o auxílio aos produtores rurais da região de São Luís Montes Belos para impulsionar a cadeia leiteira. E dentro desse Colégio Tecnológico é desenvolvido vários projetos do Biotec, e dentro desses projetos tem a fertilização in vitro. E através dessa fertilização in vitro, e vendo que muitos produtores rurais de Palmeiras e região não têm a condição de levar o melhoramento genético até suas propriedades, escrevemos o projeto e vamos estar levando a famílias da agricultura familiar, a pequenos produtores, a transferência de embrião, que é isso, a tecnologia voltada para a reprodução animal. Deixa eu ver o negócio de apertar. Então, essa tecnologia, ela é voltada para o produtor, onde, através da parceria com a Prefeitura Municipal, nós, Colégio Tecnológico São Luís Montes Belos, Biotec, Universidade Estadual e o ITEGO, através da CDI, vamos selecionar 20 produtores rurais de Palmeiras de Goiás e vamos oferecer de forma gratuita essa tecnologia de transferência de embriões. Então, como eu falei, nós vamos selecionar 20 produtores rurais lá no município de Palmeiras, em todas as regiões do município de Palmeiras e esses 20 produtores rurais, após serem selecionados, vamos estar orientando eles e doando de forma gratuita 3 embriões e desses 3 embriões, provavelmente, vai sair preenche e vai ter o acompanhamento para que, daqui 3 anos, 2 anos e meio, já tenha um animal na fase de produção de leite. Então, esse embrião, ele é sexado, sexo feminino e também da genética pura de leite. Então, nós vamos difundir a tecnologia visando a produtividade da pecuária da região. Palmeiras de Goiás, região, até no estado de Goiás, nós temos muitos produtores de leite, mas alguns de pequena proporção, pequenas propriedades, que ainda não conhecem essa tecnologia, não conhecem ainda o melhoramento genético. Então, nós vamos dar essa possibilidade a eles a conhecerem essa tecnologia. Mas, para que ele tenha acesso a essa tecnologia, para que ele seja contemplado, fazer parte do projeto, existem alguns critérios para que ele consiga alcançar esse projeto. Um dos critérios é ter as receptoras. O que seriam essas receptoras? Na reprodução animal, a gente tem a reprodução in vitro também e a gente fala, tem barriga de aluguel, as mulheres que é barriga de aluguel. No caso das vacas, a gente chama de receptoras. Ela que vai receber o embrião e vai gerar esse embrião. Então, as receptoras, elas têm que ser livres de doenças. Desde carrapatos, outras doenças e, a mais principal, tuberculose ou brucelose. São doenças muito graves, que elas já estão raticadas aqui no Goiás, no Brasil, mas que acomete o rebanho e pode zimar todo o rebanho. Então, é protocolo da agrodefesa, é protocolo do mapa, que esses animais, eles têm que ser imunes a essas doenças. Então, também, para receber o embrião, elas também têm que ser imunes a essas doenças. Outra situação é que a receptora, ela tem que ter um porte físico adequado para receber. Porque não adianta a gente colocar um embrião de uma outra raça em um animal que não comporte, que não vai ter condições de gerar esse embrião. Então, tem que ser um animal que tem que ter um porte físico de 12 a 13 arrobas. Tem uma vitalidade muito boa. As estruturas do curral, ela tem que ser uma estrutura mínima para dar segurança ao técnico que vai fazer essa transferência e também que dê também um bem-estar ao animal. Porque quanto mais o animal estiver estressado, mais há a probabilidade de dar uma rejeição ao embrião, de expulsar o embrião. Disponibilidade de alimento. O produtor, ele tem que ter a condição e tem que comprovar que vai ter disponibilidade de alimento desde a gestação da receptora, ao ganhar essa bezerra, ao parir essa bezerra e até ela pegar a sua maturidade e começar a produzir leite. Porque não adianta a gente implantar a tecnologia a pessoas que não têm condições porque a genética sozinha, ela não anda. tem que estar acompanhada do físico, o meio, o meio ambiente. Ele vai propiciar que realmente a gente chegue no nosso resultado, certo? Então, se não tiver condições de alimento, esse animal ele não vai produzir. Então, a gente vai selecionar o produtor que tenha como comprovar que esse animal vai ter uma boa disponibilidade de alimento. Outro critério é que as recebidoras, elas tenham que estar no primeiro cio ou, no mínimo, não pode, no mínimo, tenha que ter a primeira cria. Ultrapassou, se tiver duas, três ou mais cria, ela não tem condições de receber esse embrião. Por quê? Há uma probabilidade muito grande da rejeição em vacas, já que tenha já mais de uma cria. Porque ela vai criar anticorpos e esse anticorpos, ele pode expulsar o embrião. Porque a gente sabe que o embrião é o meio, um ser estranho que não é dela. Então, ela vai ser implantada nela. Então, quanto mais cria ela vai ter, ela vai criar anticorpos e isso pode atrapalhar e aumentar a possibilidade de uma rejeição. Então, o Biotec, o laboratório vinculado à Universidade Estadual de Goiás e o Cotec Látio vinculado ao Itego, o Itego Padre Antônio Verme de Palmeiras, ele facilita o acesso aos pequenos produtores a embriões com genética superior. Como eu falei para vocês, esses pequenos produtores, um é que eles talvez não conheçam a genética e outro é que eles não têm esse acesso hoje em dia. Então, esse projeto, ele é social, ele vai levar ao pequeno produtor rural a condição de receber esse projeto, receber essa transferência de embrião e possivelmente daqui a três, dois anos e meio, quando esse animal já estiver produzindo, ele começa a investir na sua propriedade, começa a deixar de ser apenas um tirador de leite e passa a ser um produtor de leite. Então, é muito interessante quando aumenta a produção de bezerros e descendentes de vacas. Então, quando a gente fala em inseminação artificial, a gente consegue ter uma preenche por ano. Quando a gente fala em transferência de embriões, a gente tem, em média, mais ou menos 20 preenches ao ano. E quando a gente faz o PIVE, que é a produção em vidro, ela tem de dois a três preenches por aspiração. E ainda, a gente faz uma aspiração a 14 dias. Então, de 14 em 14 dias, a gente vai fazer uma aspiração naquela vaca, naquela bezerra. E o que é interessante, após os 60 dias de vida daquela bezerra, a gente já pode fazer a primeira aspiração. E após, a gente leva esse oócito para o laboratório e lá ele vai passar por indução de hormônios para maturar esse oócito. Então, um animal com 60 dias de vida, ele já pode produzir oócito. Então, quais são esses benefícios do nosso projeto? Então, ele vai trazer melhoramento genético para o rebanho, aumento na proporção de nascimentos de fêmeas, porque esse projeto nosso, ele é sexado. Então, vai ser fêmeas. Lógico que há probabilidade, dá probabilidade da macho, dá. Mas aquele animal que nascer macho, ele vai ser, o produtor, ele vai ser beneficiado por outro embrião sexado de fêmea. Maior produtividade de leite em relação a vaca e ano. E o aumento da renda com atividade. Então, o foco nosso também é aumentar a renda daquele produtor, daquele pequeno produtor. Porque hoje em dia, o produtor, ele tira em média 40 litros de leite com 8 vacas. Então, ele pode tirar 40 litros de leite com apenas uma vaca. Então, qual que é a necessidade da fazenda? Qual que é o objetivo que deseja alcançar? E qual que é o intervalo de tempo? Então, a necessidade da fazenda é de fazer uso a novas tecnologias, ao aprimoramento genético. E o menor intervalo de tempo é 3 anos. 3 anos ele já vai ter o produto, ele já vai ter o animal se reproduzindo, produzindo o animal, produzindo o leite. Vou passar aqui para a minha colega, a Joyce. Ela é técnica do laboratório Biotec. E ela vai explicar como é o processo da fertilização em vidro nos animais e como são feitos e os equipamentos que tem no Biotec. Dando continuidade à palestra, eu vou falar agora sobre as receptoras. O sucesso da fertilização em vidro vai depender principalmente da sanidade. Se esses animais estão livres de qualquer tipo de doença, se eles estão vacinados. Vai depender também da nutrição, se eles estão recebendo alimento. A alimentação deles está suprindo a exigência deles, a exigência animal deles, a exigência de nutrientes. Porque se ele não está conseguindo nem se manter, como que ele vai manter o embrião? O bem-estar, ele tem que ter um clima, um conforto climático, porque o animal em estresse térmico, ele não consegue emprenhar. E o estado corporal dele, que tem que ser a fêmea, a receptora, ela tem que ter de 3 a 3,5 de escóreo corporal. E animais novos, primíporas ou nuvilhas, que são os animais que estão mais aptos para receber esse embrião. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura do laboratório Biotec. Essa daqui é a estrutura do laboratório, onde a gente realiza os trabalhos e a produção de embrião, processamento de sêmen, avaliações de exame andrológico. E a estrutura. Como foi falado, nós precisamos de um curral, um curral que tenha um tronco, para que ele possa ter proteção do animal e proteção do técnico que está manipulando o animal. Primeiramente, a gente vai limpar a vulva da vaca com papel toalha e álcool. Depois, a gente aplica uma anestesia e nós começamos a fazer a aspiração utilizando um equipamento de ultrassonografia e um equipamento de sonda. Essa sonda, através da pressão positiva, aspira os oostos, que está no ovário do animal. Depois, nós passamos para a visualização dos oostos. Através de uma lupa, a gente vai verificar os oostos, que vai fazer o rastreamento. Esses daqui são os equipamentos que nós temos que utilizar. Nós temos um banho-maria, que tem que ficar na temperatura de 37 graus Celsius. Nós temos uma estufa, que é para manter e estabilizar os meios de FIVI, de fertilização in vitro e de maturação in vitro e cultivo in vitro. Temos uma placa aquecedora para manter a placa pétrea aquecida e manter os oostos como se estivesse dentro do útero do ovário do animal. Aqui é um fluxo laminar para evitar a contaminação. O gameta feminino, ele é muito frágil e ele se contamina muito fácil. O fluxo, ele serve como uma saída de ar para evitar as contaminações nesses oostos. A gente utiliza esse equipamento de banho-maria menor para descongelamento de sêmen. Essa é a centrífuga utilizada com o percol gradiente no momento de separar os espermatozois mortos dos vivos para fazer a fertilização in vitro. E essa é a estufa, onde a gente coloca todas as placas com os meios para poder desenvolver o embrião. Esses daqui são todos os equipamentos. O momento onde está fazendo a coleta dos oostos a campo. E esse daqui é o aparelho de ultrassonografia. Onde a gente tem os oostos. A gente aspira onde está aquele círculo vermelho. A gente aspira aquelas bolinhas. Daí a gente pega os oostos através dessa pulsão positiva. Essa daqui é mais uma imagem mostrando como funciona essa aspiração. E esse daqui, depois da aspiração, é o líquido folicular. É onde estão os oostos. Depois a gente passa para o próximo passo, que é a lavagem desses oostos. Eles estão com sangue, porque após a aspiração, a gente aspira, tem uns vazinhos sanguíneos que traz o sangue junto. A gente precisa lavar para tirar toda a contaminação. Esse é o equipamento utilizado no momento. A placa aquecedora é uma lupa. E agora a gente vai fazer o rastreamento. Nesse momento a gente já aspirou os oostos. E a gente vai verificar quais são eles. Onde está circulado de vermelho estão os oostos. A gente coleta esses oostos e coloca eles numa placa de pedra. Após isso, a gente vai fazer uma lavagem, tirando todo o sangue que pode contaminar. Esses daqui são os oostos, que são os gametas femininos. Nós temos os grau 1, grau 2, o grau 3, desnudo. E também nós temos os des... Aí a gente vai selecionar o grau 1 e o grau 2. Essa daqui é a primeira fase da fertilização in vitro, da produção de embriões, onde tem a maturação in vitro. Aqui nós temos os oostos em maturação incompleta. E após 24 horas, eles expandem as células do cúmulo. E essas células do cúmulo têm todo um processo bioquímico para acontecer a fecundação. Essa daqui é a fecundação in vitro. Nesse momento, a gente identifica as placas com o nome da vaca e qual o sêmen a gente vai utilizar. Separa o percol. No percol, a gente vai fazer a separação dos espermatozoides mortos com os vivos para poder colocá-los na gota. Faz a lavagem dos oostos no meio de lavagem, no meio FIV, de duas gotas cada. E após a gente trocar eles de gota, nos meios, a gente vai passar, pegar os espermatozoides do gradiente, colocar no meio CAP, que o CAP vai fazer a capacitação do espermatozoide para fecundar o óvulo. Onde ele vai receber todo o material que ele precisa hormonal para fazer a fecundação. Essas são as placas de FIV. Depois a gente colocou na estufa, ficou por 24 horas. E aí a gente tem a fecundação. Depois da fecundação, a gente observa no D3 e no D5 a clivagem. A clivagem é a divisão das células. A partir da divisão das células, nós temos a amóra, os blastócitos e depois os embriões. Essa imagem, a terceira imagem, é a imagem dos embriões. Depois a gente coloca todas as fases que a gente fez, maturação, fertilização e cultivo, dentro da estufa. É semelhante ao útero do animal. E tem toda a temperatura adequada com a do animal. Esses daqui são bezerros, provenientes de embriões. E após o embrião, depois da gestação. As receptoras. No D7, a gente vai fazer a transferência para a vaca ou o congelamento desses embriões. A gente faz um protocolo nas vacas hormonal para que ela possa estar no mesmo período que o embrião, que é o D7. A gente induz uma ovulação e a partir dessa data, a gente transfere o embrião. Bom, pessoal, os resultados que a gente espera é a ocorrência da melhoria genética no rebanho, a maxização da produção, o maior retorno financeiro para o produtor rural, promovendo o desenvolvimento econômico no município da região e assim a cadeia leiteira da região e também a difusão da tecnologia. A gente tem essa tecnologia, essa biotecnologia lá no Biotec. E o ITEG, ele vem para difundir essa tecnologia, para levar essa tecnologia até a população. Essa tecnologia, ela não pode ficar só no laboratório. Ela tem que servir para a sociedade. E isso é a intenção nossa, é a intenção do laboratório. A Joyce agora vai passar para vocês fazer uma demonstração de como ela faz o descongelamento do sêmen. Primeiramente, eu vou fazer bem rápido porque eu não posso deixar o sêmen, senão ele morre. E eu vou fazer e depois eu explico para vocês. e depois eu vou deixar o sêmen. Essa daqui é uma palheta de sêmen. Nela contém 10 milhões de sêmen. É uma palheta de 0,5 ml. A gente identifica ela com o nome do touro, a data que foi congelada e também a raça. No caso, esse daqui é um holandês. Então, esse daqui é o equipamento que eu havia falado, que a gente descongela o sêmen para fazer a FIB. Ele é um equipamento automático. Esse daqui é o microscópio que a gente utiliza para fazer a avaliação de sêmen e espermiograma para exame andrológico. E esse daqui é o eletroejaculador, que é introduzido no reto do animal para estimular a ejaculação na hora da coleta para a gente poder fazer avaliações de exame andrológico. Mas esse daqui é um dos métodos. Nós temos três métodos. Nós também temos o método da vagina artificial utilizando uma boneca, manequim. E nós também temos a mão através de massagem. A gente introduz a mão no reto do animal. Massagem é as glândulas para estimular a ejaculação. Esses são os três métodos de coleta que nós temos de sêmen bovino. Lá na Fazenda Escola, no Biotec, nós utilizamos o método de eletro para fazer os exames andrológicos e congelamento de sêmen. Pessoal, então essa é a apresentação do nosso projeto. Aqui fica o nosso contato. Quem tiver interesse em participar e contribuir para o nosso projeto, está à disposição. E agora a gente abre o espaço para vocês darem a contribuição de vocês, fazerem perguntas, tirar as dúvidas de vocês. Então, a gente quer esse momento de bate-papo com vocês. Eu queria saber, Rafael, se qualquer pessoa que trabalha na área do gado leiteiro vai ter acesso a esse programa seu ou ele é restrito? Carmen, eu não entendi. Eu queria saber se qualquer produtor rural vai ter acesso a esse programa ou ele vai ser restrito ou não? Bom, Carmen, para que o produtor participe do nosso projeto, ele tem que atender a alguns critérios. Até porque, para que ele consiga ter condições e o projeto ter o resultado favorável. Então, um dos critérios é ter disponibilidade de alimento. O gado, o animal, ele tem que ter disponibilidade desde a sua fase de gestação até o animal, a cria já estiver se produzindo leite. As receptoras, que são as barrigas de aluguel, ela tem que ter, ela tem que ser livre de doenças, tuberculose, brucelose. Então, tem que ter uma estrutura mínima de curral, que é uma área coberta, um tronco, se não tiver tronco, que tenha, pelo menos, um brete, que seja simples para que dê segurança ao técnico que vai manipular o animal e também que dê segurança também para o animal. Então, tem alguns critérios que ele precisa atender para participar do nosso projeto. Ah, não. Está ok. Obrigada. Esse projeto, como ele está sendo divulgado para que os agricultores possam chegar até ele? Está tendo divulgação, vai ser iniciado, como que está sendo? Bom, o lançamento do projeto foi na exposição agropecuária, no mês de julho. Nós fizemos o lançamento, nós fizemos uma palestra para os pequenos produtores rurais, alguns oriundos daquele projeto balde cheio do Senar, um projeto em parceria com a prefeitura e o Senar, que prepara o alimento para o gato. Então, muitos desses produtores que estão aptos vão vir já desse projeto. E outro meio que a gente está fazendo a divulgação e buscando ele é a rádio em Palmeiras, porque os produtores rurais ouvem mais a rádio de Palmeiras e também, tanto eu, mas eu e o Fábio, que é o coordenador de DIT, estamos visitando as propriedades de Palmeiras para convidá-los a participar. Lógico, aqueles que têm uma estrutura mínima para participar, a gente está convidando eles para conhecer o projeto. pelo projeto apresentado, vai ser um ótimo projeto para quem está à espera de aumento financeiro, porque ganhar três embriões gratuito, como você expôs aí, é muito bom para quem está nesse momento trabalhando com espécies. Vocês estão de parabéns. Isso é um incentivo, esses três embriões, logicamente, desses três embriões vai surgir um aprendiz e é um incentivo para que mais na frente ele se torne um produtor realmente de leite. Meu nome é Henrique, eu sou médico veterinário e eu queria saber se a genética desses embriões vai vir de dentro da propriedade ou do laboratório de vocês? Essa genética vai vir do laboratório, a gente vai ter uma vaca doadora girorando e o sêmen vai ser de holandês. E após essa transferência, vai ter um acompanhamento? Vai. Porque a gente sabe que um dos grandes problemas também é após o nascimento da bezerra, se ela não tiver um tratamento adequado também, ela não tem um futuro. A gente vai acompanhar os produtores após o nascimento também até esse bezerro se estabelecer, essa bezerra. E só se restringe à região de Palmeiras? Sim. Esse projeto, ele é um projeto piloto lá em Palmeiras, mas a gente já está captando a parceria de outras prefeituras também para a gente, após o sucesso desse projeto lá em Palmeiras, a gente estender para outros municípios também. Então o custeio dele vai ser através da prefeitura? O custeio é prefeitura, Itego e Biotec. Então é uma junção dos três órgãos para estar fazendo o custeio desse projeto. Então tem tão interesse do município também em adequar o projeto, né? Não, nesse caso sim que o município se colocou à disposição, mas quando o município não tem interesse vai Biotec e Itego. E a última pergunta é o exame negativo de brucellose e tuberculose só das receptoras ou do rebanho todo? Nesse caso nós exigimos só da receptora, porque nós fazemos o exame, tá? E se ele quiser fazer o exame para testar, para ver como está o rebanho dele, ele pode fazer. mas no ato a gente faz o exame e se der positivo ele tem que descartar o animal, né? Porque é protocolo da agrodefesa, do mapa, que se caso o animal tenha essa doença esse animal tem que ser sacrificado. Parabéns pelo projeto, eu acho que é alternativas que aparecem para melhorar a vida do homem porque só aparece problema, né? A área comercial do leite é muito estável, então acho que o projeto assim só vem melhorar mesmo. Pessoal, tem mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Vânia, sou do Itego de Prongatu, Goiás. Eu perdi a parte, a primeira parte da sua palestra, mas assim, talvez alguém aqui tenha perguntado e você tenha respondido, mas devido ao barulho eu não entendi. Eu gostaria de saber se esses embriões, eles são fornecidos através de doação ou vocês têm um fornecedor que está sempre fornecendo para vocês? Não, esse embrião ele é produzido lá no laboratório, no biotec, lá em São Luís Montes Belos. Ele, a gente faz a coleta, faz a aspiração de uma vaca de puro sangue e também faz a coleta de um semi, de um touro que já lá, esse touro é da universidade, lá do laboratório, a gente tem esse rebanho lá para fazer essa coleta e no laboratório faz essa fertilização in vitro e esse embrião ele chega ao produtor de forma gratuita, porque tudo que é dado pelo ITEGO à população, ela tem que chegar à população de forma gratuita. Esses embriões, no caso, chegam de forma gratuita, são 20 embriões, mas o produtor que não está participando desse projeto, ele pode fazer aquisição desse embrião. Na verdade, são 60 embriões, que cada produtor vai receber três embriões, então dá um total de 60 embriões. Mas aqueles produtores que estão em média e grande porte, que não conseguiu atingir os critérios para participar do programa, ele pode sim fazer aquisição desses embriões através do Biotec, através da fundação, a Funtec, que é a fundação de Teresópolis, que é uma fundação que a Universidade Estadual de Goiás contratou para fazer a gestão do Biotec, que é a gestão financeira, eles fazem a comercialização desses embriões lá. Mas dentro do nosso projeto, esse embrião tem que chegar gratuito ao produtor rural. Então, além daqueles critérios que o produtor precisa ter de estrutura mínima e também do animal, existe também então um critério socioeconômico para o produtor receber esse embrião? Sim, ele tem que ser pequeno produtor, então, da agricultura familiar. Mas muita gente, quando a gente foi lançar, fazer o lançamento lá na pecuária de Palmeiras, na exposição agropecuária, a gente falou que ele tem que ser oriundo da agricultura familiar, muita gente falou assim, nossa, mas são pequenos produtores subsistência, eles entendem que a agricultura familiar hoje em dia é aquele pequeno produtor que tem uma vaca ou três vacas para tirar, não, pequeno produtor, a agricultura familiar é aquele produtor rural que tira do seu sustento, o seu sustento sai da sua propriedade, aquele produtor que tem os trabalhadores na sua propriedade oriundo da sua família, mas assim, que tem a condição de adentrar ao projeto, de ter disponibilidade de alimento, de receber esse embrião e cuidar futuramente dessas preenches, dessas crias, desse rebanho que vai originar desse projeto. Tá, esse projeto, você falou que é do Itego, Padre Verme, Lá de Palmeiras, né, o que que seria, assim, esse projeto dentro do Itego, o que que seria esse Itego que você falou que o pessoal vai receber de forma gratuita, né, teria como você explicar um pouco melhor? a rede Itego é uma rede de institutos tecnológicos de Goiás, onde leva para a sociedade cursos de qualificação profissional, seja ele de forma técnica de nível médio ou de formação de capacitação e qualificação profissional e também formação superior tecnológica. Além disso, tem os desenvolvimentos, tem o desenvolvimento, inovação e tecnologia. Os Itegos, ele impulsionam o setor produtivo a se desenvolver as tecnologias e inovações. Então, esse projeto, ele vem dentro do escopo de tecnologia e de inovação que os Itegos têm para impulsionar o setor produtivo. E levando em consideração que Palmeiras, a região de Palmeiras, o estado de Goiás, o setor produtivo mais destacado é o agronegócio. Então, a gente quer impulsionar o agronegócio com esse projeto. Consegui responder a sua pergunta? Pessoal, mais alguém? Só tem 10 minutos. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de convidar quem ainda não conheceu os projetos da Rede Tego. A gente está aqui nas bancadas da Rede Tego. Por favor, todo mundo vai lá conhecer nosso projeto. Além desse projeto de transferência de embrião, a gente tem o projeto de Fisio Game, que também é do Itego de Palmeiras, o Itego Padre Antônio Verme, onde o professor Francinei está criando um game para auxiliar o tratamento de fisioterapia. Então, ele não vai substituir o fisioterapeuta, mas sim vai ser uma ferramenta para ajudar a ele no tratamento. Nós temos o game do pessoal lá do Real Conquista que auxilia na busca, na prevenção ao suicídio, à depressão. É um projeto muito interessante. Temos a Rádio Itego, tem as startups da Rádio Itego. Então, convido a todos para conhecer a Rádio Itego, fazer parte da Rádio Itego, ser aluno do Itego, ser professor do Itego e assim a gente impulsionar o Estado no desenvolvimento das suas tecnologias, das suas inovações. da Rádio Itego. A Rádio Itego. A Rádio Itego. A Rádio Itego.